É, ele tá jogando muito, tá sempre em cima do lado. O Atlético confia nessa bola do Marcos Rocha. Torcida da Caldense segue cantando. Torcedor do Atlético segue acreditando. Marcos Rocha espera todo mundo chegar na área. Tem até um degrau ali pra ele subir. Joga a bola pra área, vem a bola viajando, desvio do Prato! Gol! Gol! Gol do Atlético! Na marca de 10 minutos, o Prato desviou de cabeça. O Thiago Ribeiro tava na pequena área pra completar o lance. E o Atlético faz 1x0 em Vardinha. Vibra primeiro do torcedor Alvinegro. Olha como sobe o Prato. E o Thiago Ribeiro atrás do goleiro, manda pro gol. Pra mim, gol do Thiago Ribeiro. 1 para o Atlético, 0 pra Caldense. Mais uma vez, o Thiago Ribeiro esperto de cabeça, manda pro gol. Atlético 1, Caldense 0. Essa é o goleiro Rodrigo que tava invicto. Há sete partidas, não pode pegar. Thiago Ribeiro manda. O Odense que tem uma chance agora com o Rafael Estevam lá. Vem a bomba, de longe! Soltou o Vitor, a sobe o goleiro pro gol. Gol! De Luiz Eduardo! Da Caldense! Da Caldense! Na marrinha de 14 minutos, o Vitor não segurou a bomba. E ela foi cair justo no pé do artileiro. Luiz Eduardo marcou o oitavo gol dele no campeonato. Olha a posição do Luiz Eduardo na hora do chute. Ele sai da bola, na sobra bate de canhão e a bola vai morrer lá dentro. Tudo igual! 1 para Caldense e 1 pro Atlético. Que foguete do Rafael Estevam, que foguete do Rafael Estevam. Pensou que teve um desvio no meio do caminho. E depois do rebote do Vitor, Luiz Eduardo manda pro gol. O vice-artilheiro do campeonato deixa tudo igual. E agora o resultado vai botando a taça na mão da... Vai dando disputa de pênaltis com o Campeonato Paulista. Olha a bola com o Luan. O Jô tá na área, o cruzamento é pra ele. O Jô ressuscitou na final do campeonato. Os jogadores da Caldense e do banco vão pra cima do árbitro. Você vai poder ver o lance de novo. O Léo tem até tenta tirar todo mundo da confusão. Olha a bola pro Luan. Veja a posição do Jô. O Luan domina. Cruza. Vem a bola pra área. O Jô emenda, escora meio de coxa pra mandar pro gol e fazer dois para o Atlético. Um pra Caldense. Mais uma vez. Com a coxa o Jô manda pro gol. Um gol improvável. Do artilheiro que há mais de um ano não botava uma bola na rede. Sai comemorando o Jô. Dois para o Atlético, um pra Caldense. A Caldense reclama muito do lance. E o Jô tá ali agradecendo a nova oportunidade que teve.